Pessoal, eu estou aqui na Dom João Cosméticos. Olha que loja bonita. Tudo bem com você? Posso falar um pouquinho? Rápido. Pode. Está valendo a pena tudo isso? Está valendo a pena, muito bom. Só o comecinho, né? Tem muita coisa vindo por aí. Já tem, né? Tem bastante coisa. O que você acha? O que isso soma para dentro de Jaru, principalmente para o lojista? Como é que você vê a importância disso? O giro começa em si, né? O comércio começa a conhecer mais as lojas. O cliente de uma loja que veio para ver aquela loja que acabou vendendo. Legal. Bom, nós estamos começando o Liquida e tem muita gente ainda que não está sabendo. Mas para quem está em casa vendo a gente, qual é o recadinho que você deixa? Tem que vir. Tem que vir porque tem muita loja boa. São vários ramos, né? Tem roupa, tem cosméticos, tem muita coisa ali. Muita coisa boa, muitos pontos. Então compensa aproveitar. São só três dias. Gente, a loja é linda. Olha a quantidade de coisas e produtos que tem por aqui. Aqui você vai ficar assim, sem saber o que fazer para escolher tanta novidade que tem aqui na loja, né? Mulherada, olha. Maquiagem, tá? Então você corre para cá para você aproveitar. Para quem não pintar por aqui, a loja fica onde? Para o Topo Hall, ao lado da papelaria Teixeira, frente à loja Graú. Bem fácil de achar. O recado está aí, pessoal. Mas corra para cá, porque aqui, na verdade, a garantia do desconto é grande, tá bom? Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Amém.